Olá, eu sou o Eduardo, consultor de implantação da Squad Group. No treinamento de hoje, vamos aprender a transmitir uma nota fiscal eletrônica pela Cefaz do seu estado. Nesse treinamento, iremos transmitir uma nota fiscal no modo de homologação, ou seja, no modo de teste. Tenha em mãos um caderno e uma caneta para anotar cada passo. E bons estudos! No treinamento de hoje, vamos aprender como configurar o sistema Factory Smart para a transmissão de notas fiscais eletrônicas e vamos aprender como transmitir uma nota fiscal eletrônica. Primeiro, antes de iniciar a elaboração de notas fiscais, é necessário configurar o sistema Factory para que ele possa emitir as notas fiscais de forma correta e também vincular o seu certificado digital no sistema Factory Smart. Para isso, vem aqui no menu Ferramentas, na opção Configurar NFE. Selecione o estabelecimento da sua empresa. Nesse nosso exemplo, nós temos a Indústria de Esquadrias Brasil. Aqui, nós temos a tela de edição de configurações de nota fiscal eletrônica. Aqui em Estabelecimento, nós marcamos o estabelecimento da sua empresa. Você deve informar qual é o seu tipo de certificado digital. Aqui nós temos as opções Active Directory, File, Local Machine, Memory e Smart Card. Nesse nosso exemplo, nós vamos utilizar a opção Local Machine. Aqui você informa o certificado digital da sua empresa. Aqui na versão do manual, nós estamos na última versão atualizada, que é a 5.0A, que é a versão que foi liberada pela Receita Federal. Aqui no ambiente, nesse nosso exemplo, nós vamos utilizar o ambiente homologação. O que seria esse ambiente homologação? Durante os testes realizados no sistema, você deve utilizar esse ambiente homologação, ou seja, você vai emitir notas fiscais para a CFAZ do seu estado. Ela vai receber essa nota fiscal, ela vai validar essa nota, porém, não tem valor fiscal algum. A CFAZ, ela entende que você, por algum motivo, está fazendo testes de transmissão de notas fiscais. Quando você, de fato, for utilizar o sistema Factory Smart para transmitir notas fiscais reais, em modo produção, você deve trocar para produção. Nesse nosso exemplo, vamos manter como homologação. Durante a implantação do sistema Factory Smart, juntamente com o consultor de implantação, ele irá realizar alguns testes de transmissão de notas com você, no ambiente homologação. Depois que você validar essas notas fiscais, juntamente com o seu contador ou o seu consultor fiscal, é que você deve mudar para produção. O modo de operação, nesse nosso exemplo, é normal. Nós não vamos emitir em modo Scan ou CRS. Aqui você deve ajustar o fuso horário da sua região. Nesse meu exemplo, é menos 3, na região que nós estamos. E o modelo de DANF, se o seu modelo vai ser paisagem ou retrato. Nesse nosso exemplo, está como paisagem. Aqui em diretórios, nós temos o caminho de vários arquivos que o sistema Factory Smart irá direcionar a cada caminho desse, para a transmissão da nota. Por exemplo, aqui nós temos os servidores de homologação e os servidores de produção. Nesse nosso exemplo, que nós estamos em um ambiente de homologação, o sistema Factory Smart vai informar o caminho do servidor de homologação, nesse meu exemplo, do estado de São Paulo. A mesma coisa com os servidores de produção. Nós temos aqui diretórios esquemas e diretórios templates. Esses diretórios são arquivos que a Receita Federal libera para que as empresas façam testes de emissão de notas fiscais. Esses esquemas e templates é a forma como deve sair o XML da sua nota, que é aquele mesmo formato que deve ser liberado aqui na versão do manual. Então, cada vez que é liberado uma versão diferente, antes de você transmitir a nota, essa nota fiscal que você irá transmitir pelo sistema Factory, passa por esses esquemas e por esses templates, aí sim é liberado a transmissão da nota fiscal do sistema para a CFAS do seu estado. Aqui em diretório de log, é um caminho onde todos os protocolos da CFAS de recebimento, recebimento, de envio, XML da nota, fica aqui esse log como se fosse um log de integração. Aqui em diretório XML, todos os XMLs que você enviar para o seu destinatário ficam nessa pasta. Aqui nós temos o caminho do arquivo de DANF para retrato e de DANF para paisagem. Aqui em e-mail, você deve parametrizar caso você deseje enviar a nota fiscal eletrônica e o XML diretamente ao e-mail do seu cliente. Por exemplo, ao transmitir uma nota fiscal, esse XML e essa nota fiscal, essa DANF, vai direto para o e-mail do cliente, então você não precisa enviar. Para isso, deve estar parametrizado o servidor SMTP da sua empresa, a porta de saída, o usuário, a senha. Você deve marcar se o seu servidor de e-mail utiliza SSL e se o servidor requer a autenticação. Aqui você coloca o e-mail do remetente, ou seja, o seu cliente, quando receber esse e-mail, ele precisa saber de quem ele está recebendo. Então, aqui você coloca o e-mail, ou o seu e-mail, ou então o e-mail do setor de faturamento, e-mail destinatário. Além de você enviar esse XML e essa DANF para o seu cliente, você pode colocar um e-mail alternativo, onde ele sempre irá receber essas notas fiscais. Aqui é o assunto que o seu cliente vai receber lá no e-mail dele, envio de DANF de sua nota fiscal eletrônica, mas pode ser editado conforme a sua necessidade. E aqui está a mensagem. Nesse caso, no corpo do e-mail vai aparecer, o arquivo está em anexo, mas você pode escrever qualquer outra mensagem que você queira. Então, é assim que nós configuramos as configurações de nota fiscal eletrônica. Após fazer essas atividades, aí sim você pode começar a transmitir notas fiscais. Vou clicar em fechar. Vamos voltar em início. Agora sim, nós estamos aqui na tela principal do sistema Factory Smart, e nós vamos transmitir uma nota fiscal eletrônica. Então, vamos clicar no menu faturamento, nota fiscal. Essa é a tela principal do sistema. Para quem assistiu o treinamento anterior, onde nós fizemos um treinamento de faturamento, nós vimos como elaborar diversos tipos de nota. Nota de devolução, nota de venda, de remessa, enfim. Então, para criar uma nova nota, clique aqui no botão novo. Aqui já está marcado o estabelecimento da minha empresa, a data de hoje. Então, em documento, eu vou colocar nota fiscal eletrônica. Então, é uma nota de saída, a finalidade é normal. Aqui está a data de emissão. Então, eu vou colocar um participante, ou seja, a pessoa que vai receber essa nota fiscal. Aqui em CFOP, eu vou colocar um CFOP de amostra grátis, apenas para a gente testar a transmissão nessa nota, nesse nosso treinamento de hoje. Então, clique aqui no botão adicionar, clique na coluna de produto, e eu vou colocar um produto, produto lápis. A finalidade, consumo, vou colocar 10 unidades, a um valor de R$ 2,00. Então, pronto. Aqui eu terminei de elaborar a minha nota fiscal. Então, vamos clicar em gravar. Voltando aqui na tela inicial, vamos filtrar pela data de hoje e clicar em localizar. Então, essa é a nota aqui, de amostra grátis, no valor de R$ 20,00, para a Adriele aparecida. Então, para transmitir essa nota fiscal, você deve selecionar a nota desejada, clique no botão NFE, e clique na opção transmissão. Pronto. Aqui, o sistema Factory Smart emitiu essa nota fiscal eletrônica, foi aprovada pela Cefaz. No entanto, vamos observar melhor essa nota fiscal. Essa nota não tem valor fiscal. Aqui, na natureza de operação, está como remessa de amostra grátis, porém, é uma NFE emitida em ambiente de homologação sem valor fiscal. Ou seja, a Cefaz, no caso do meu estado aqui de São Paulo, ela recebeu essa nota, ela validou essa nota, porém, ela entende que não tem valor fiscal nenhum, ela entende que, por algum motivo, eu estou testando algum processo, testando o meu sistema, testando a transmissão de nota fiscal. Então, caso você queira, você pode imprimir essa nota, você pode anexar em algum arquivo. Eu vou fechar aqui essa tela. Então, minha nota fiscal sumiu aqui da minha tela. Eu vou colocar o status como total, confirmar, e clicar em localizar. Então, nós temos aqui as notas emitidas na data de hoje. Então, aqui está a nota que nós acabamos emitindo, o valor de R$ 20,00, a nota 6462. Ainda aqui no botão NFE, nós temos algumas funcionalidades. Por exemplo, se você precisar cancelar a sua nota fiscal, lembrando que você deve pesquisar a legislação do seu estado para saber qual que é o tempo que você pode cancelar uma nota fiscal. Então, aqui você informa qual que é o motivo desse cancelamento e clica em gravar. Então, esse cancelamento também vai para a CFAZ, e a CFAZ entende que você cancelou essa nota. Nesse nosso exemplo, eu não vou prosseguir com esse cancelamento, mas basta clicar em gravar. Ainda aqui no botão NFE, nós temos como enviar uma carta de correção. por algum motivo, você precisa enviar alguma informação complementar, que não foi na nota fiscal. Então, você clica aqui em enviar carta de correção. Aqui você deve colocar o que vai aparecer na descrição dessa carta. Então, eu vou colocar teste de sistema. e clico em gravar. Para visualizar a minha carta de correção, eu seleciono a minha nota, clico no botão emissão, imprimir carta de correção eletrônica. Então, aqui está a nossa carta de correção que foi enviada para essa nota. Você pode salvar em algum arquivo que você queira, você pode imprimir, você pode salvar em alguma pasta, e vou fechar. Vamos voltar aqui na tela inicial. Ainda no botão NFE, nós temos como exportar o XML. Caso você queira exportar esse XML e salvar em alguma pasta. Lembrando que o sistema Factory Smart ele já está salvando todos esses XML em uma pasta específica, mas caso você queira, por algum motivo, salvar em uma outra pasta de algum projeto específico, por exemplo, você informa qual é o lugar que você quer salvar. aqui, vamos entrar novamente nessa nota, clicar em visualizar, aqui na aba NFE. Após a transmissão da nota, essa aba ela é preenchida automaticamente. Então, aqui está a chave de acesso da sua nota, o status autorizado uso da NFE, o número do lote de envio, o número do recibo da CFAS e o número do protocolo de autorização. Ou seja, quando você transmite essa nota fiscal, a CFAS ela recebe, ela te manda um número de envio, nesse mesmo procedimento ela analisa essa nota e coloca o protocolo de recebo e aqui o protocolo de autorização que ela autorizou você a transmitir essa nota. então aqui nós temos o XML dessa nota fiscal. E aqui em eventos nós temos um primeiro evento que ocorreu que foi uma carta de correção. Caso você tenha cancelado, esse cancelamento também apareceria aqui nessa aba eventos. Então vamos fechar essa tela, vamos voltar para o botão NFE. Aqui você pode reenviar a DANF para o destinatário caso você queira enviar novamente por e-mail. aqui nós temos como imprimir a DANF o que nós já vimos anteriormente então é só clicar em imprimir. Exportar DANF para PDF você pode salvar aonde você desejar e abrir essa DANF como PDF. E aqui em editar modelo DANF. É interessante que não seja mexido a todo momento nessa edição de DANF. No momento da implantação do sistema o consultor de implantação vai te ajudar a deixar o modelo dessa DANF de acordo com a sua necessidade. Então clique aqui em editar modelo de DANF. Então aqui você pode mudar o logo marca da sua empresa o nome de repente se houve uma mudança de endereço então aqui nós podemos ajustar os campos dessa DANF e salvar esse modelo para a sua empresa. Então feito isso uma vez no momento da implantação do sistema você deve alterar apenas se houver alguma alteração que realmente tenha necessidade. De repente você atualizou o logo da sua empresa houve uma mudança de telefone de endereço tem algum campo que você queira deixar um pouco maior ou um pouco menor então você pode ajustar esse modelo de DANF e salvar esse modelo. Eu vou fechar essa tela. então essas são as opções de transmissão de nota fiscal nós vimos como configurar o certificado digital como configurar o sistema para transmitir notas para a Cefaz vimos como elaborar essa nota e como utilizar algumas opções do botão NFE. Você viu como é simples configurar o certificado digital e transmitir uma nota fiscal eletrônica para a Cefaz? Durante o processo de implantação do sistema Factor um consultor de implantação da Squad Group irá te acompanhar nos testes de transmissão de nota fiscal eletrônica. Após esses testes valide todos os campos da DANF XML com o seu consultor ou contador fiscal da sua empresa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!